as meninas aí, cólicas menstruais, pegando o pé desta forma aqui, ó, bem assim, ó. Então, entre o calcanhar e o tornozelo, no meio, do lado de fora. Entre o tornozelo aqui e o calcanhar, no meio, tá? Então, o pé tá de frente aqui, o lado de fora, tá? Lado de fora é o útero, útero, lado de dentro, ovário, área reprodutora. Lado de fora, útero, útero, opa, lado de dentro, ovário. E toda a área que você vai trabalhando aqui, ó, vai envolvendo as trompas e toda a parte da parte reprodutora e também da parte da sexualidade, tá bem? Então, tudo que envolve a parte reprodutora, ciclo menstrual, a parte da sexualidade, a parte de libido, pra homem, pra mulher, a gente trabalha nessa região. Em falando de homem, aqui do lado de fora é próstata, do lado de dentro aqui são os testículos. De novo, próstata, testículo e também toda a região aqui, região da parte reprodutora, da parte da sexualidade, melhorar a libido. Quem tá aí com o libido baixo, quer dar uma melhorada, trabalha bastante aqui, até chegar aqui nesse ponto aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.